Saravá, irmãos do Axé, tudo bem? Estamos aqui direto no Santo Espírita, Templo de Ogum e Caboclo Rompinú. Viemos trazer para vocês uma cantiga de autoria de Vitor Hugo Rosa e Cauê, Viga de Xangô. Cantiga em homenagem ao São Cosme e São Damião. Irmãos, antes de começarmos essa cantiga, inscreva-se no canal e deixe seu like. E a partir de agora, o canal ganhará o reforço de Mãe Carla. Saravá, Axé, bênçãos mais velhas e mais novas. A partir de agora, estarei aqui no canal com todos vocês, para que a gente possa desenvolver novos trabalhos. Axé e gratidão! Boa beijada! Salve o seu pai de São Damião! Salve todo mundo! Salve todas as crianças! Tem doce, senha, tem doce. Tem doce no dia de hoje. O avó mandou preparar, rolo de fogo, cortar e manchar. Tem palá, tem piruleto, tem arroz doce, tem carurum. Para a televisinha da praia, no outro avião e pralum. Para a televisinha da praia, no outro avião e pralum. Tem doce, senha, tem doce, tem doce, tem doce, tem doce, tem doce. O avó mandou preparar, rolo de fogo, cortar e manchar. Tem palá, tem piruleto, tem doce, tem doce, tem doce. Para a peretinha da praia, pro Otávio e Prato. Para a peretinha da praia, pro Otávio e Prato. Uma libertada. Salavá, curte, dá o seu like, tá bom? Muito obrigada.